Minha gente, acho que nunca se falou tanto de decoração industrial, né? Decoração com detalhes que lembram mesmo galpões, fábricas... Dificilmente você vai ver um ambiente decorado hoje em dia e não vai ver algum detalhe de decoração industrial. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cesta organizadora aramada, linda e baratíssima. Baratíssima porque a gente vai usar tela de galinheiro. Então se liguem aí pra ver o passo a passo completo. Pra fazer a nossa cesta a gente vai usar essa tela galvanizada, um quadrado de 50 centímetros dela. Pra fazer duas cestas a gente gasta uns 14 reais, sendo assim. Primeiro a gente vai cortar seis quadradinhos no canto. De um lado a gente deixa tudo reto e do outro a gente deixa essas sobrinhas que vão ser muito úteis mais tarde. Depois dos quatro cantos cortados iguais a gente vai ter essa cruz aí. E aí é hora de dobrar. Eu usei essa tampa de MDF pra me ajudar a ter apoio e isso é fundamental na hora de fazer e deixar tudo certinho. Com a caixa dobrada a gente vai pegar aquelas sobras e envolver o outro lado pra prender a cesta e ela ficar bem firme. Depois de todos os lados presos é hora de cortar em cima e deixar todas as sobrinhas à mostra pra poder dobrar depois. Assim a gente faz com que a caixa fique mais segura, não tenha nenhuma ponta solta, não corte ninguém e o acabamento fica mais fofo também. Tá gostando do passo a passo? Então curta esse vídeo, se inscreve no canal que esse mês tá tendo vídeo todo dia e sempre tem ideias muito legais por aqui. Então vai, curta aí, se inscreve, eu tô aqui esperando e acho que já tá bom de esperar, né? Vamos ver o final. Com o cesto montado é hora de pintar e eu escolhi pintar com cobre de quase sempre. E aqui em casa eu tô usando pra guardar cosméticos, mas você pode colocar papelaria, livros, toalhas, o que quiser. Espero que vocês tenham gostado do resultado, eu amei, achei que ficou incrível ali onde eu coloquei. Enfim, né? Cabe colocar em qualquer lugar da casa. Espero ver nas casas de vocês, se fizerem já sabem, né? Tirem foto, me marquem no Instagram que eu adoro ver. Então a gente se vê no próximo vídeo, que por sinal é amanhã. Um beijo e tchau, tchau!